3, 2, 1, vamos fazer aqui o segundo felizardo de 120 dólares usando o cupom 1REI, 1REI que te dá 40% de bônus lá no csgo.net, ou seja, 120 dólares vai virar 160 e pouco usando o cupom 1REI. E quem ganhou foi o Bala, JKS, Nuts, Gabriel, Brutalizador, Biel, Joker, Cabelo, e essa roleta não para não? Ah, porra, Mutano, Mutano King, caralho, essa roleta, essa roleta soprou, hein? Vocês viram? Foi baitando do meio até o final, um bait atrás do outro. Aí, guys, entrei aqui na conta do Mutano, é um MT, caralho, o Mutano King, ele acabou de jogar contra mim, não foi? Foi ele, velho, ele acabou de jogar contra mim, velho. Aquela partida que eu matei 24 e eu ganhei, eu joguei contra o Mutano, velho. Foi, foi, vou depositar aqui via PicPay usando o cupom 1REI que dá 40% de bônus, ó, 40%, cupom 1REI, número 1, REI, 40% de bônus em cima do seu depósito. Vou depositar 120 dólares para ele que vai virar 168. E seu pagamento foi feito com sucesso, 168 dólares. E vamos dar uma olhadinha aqui nas caixinhas. Quanto tá custando a Bitcoin? 40, por favor. O Minha, olha quanto eu já gastei usando o seu cupom. Caralho, ele já depositou bastante usando os meus cupons, o cupom Profit, calmo. God, God, God. Vamos, dá-lhe. Fé! Igor, obrigado pelo sub. Está bom? Quanto que vale? Tá, 25. Tá bom, tá bom. A gente pagou 40, ganhamos uma alpe de 25, mas pelo menos... Vamos pegar ela, vamos pegar ela, vamos pegar ela. Ó, vendi todas as minhas skins para comprar um celular para minha esposa, God, God. Aí, ó, peguei a alpe para ele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma caixa dessa daqui, ó, 32 de agosto. Caralho, é cara, né? Caralho, caralho. Vamos, vamos ver o que vai dar. Puta, que... Eu pego essa eagle dele aqui e jogo para o macaco injector. Fica vendo, fica vendo. Parou! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma caixa. O que eu pensar, velho? Ele precisa de uma faca, né? Aprimoramento de 140 doll, mais ou menos. Ele precisa de uma faquinha. Vamos arrumar. Uma Huntsman Case Hardened com... 25 dólar. 60 dólares. Agora vai ter que ser o tudo ou nada. É, deu merda, mas calma, tem o chorinho. Tem o chorinho, tem o chorinho. Calma, o chorinho. O cara já usou meu cupom várias vezes. Tem o chorinho, tem que ter o chorinho. Tem que ter o chorinho, mas o chorinho é aquele negócio, irmão. É o valor aqui, completinho. Novamente, o valor que você ganhou completamente, só que é pra fazer. Má-lu-i-se. Lá aberta. Return to store. 168 dólar, velho. E Primo, irmão, mano. Nossa. Porra! Porra! Ei, Deus! Para! Parou! Puta que pariu! Ha-ha! Pela! Nossa Senhora! Para uma M9! Que é, gente! Hard! E, né, gente! Puta que parou, vizque! Dá-lhe é multando. Parabéns aí por ter ganhado o sorteio. E agora, pelo profitização. Meu Deus! Quanto que ela custa? Vamos ver agora, que acabou de chegar. Ela veio bem desgastada. Aqui, ó. Entrou no inventário dele. Já vale dois mil e cem reais. Dois mil e cem reais. Fora que tem uma Alpe aqui que deu uma bugadinha. Depois ela vai voltar aqui bonitinho. Bom, então vai ser mandado. Fica de olho aqui nas trades, tá? Ai, vamos dar uma inspecionada nela. Tá lá, velho. Não veio Blue Jam. Mas é uma fucking M9 Casey Hartnett de dois mil reais. Nada tira esse valor de dois mil e cem reais dela. Parabéns, meu lindo. Parabéns mesmo. E porra, falar pra você de top facas, na minha opinião. Butterfly é em primeiro, mas M9 é em segundo. Então você tá com uma faca magnífica nas mãos. Parabéns, meu lindo. Lembrando que quem quiser entrar aí no csgo.net. Aqui, ó. A gente tá fazendo profite na conta dos inscritos hoje, hein. Quem quiser entrar aí no csgo.net. Entra aqui, ó. E usa o cupom 1REI. Você ganha 40% de bônus no seu depósito. 40%. Cupom 1REI. Número 1, REI. Número 1, REI. Parabéns aí pelo profite, meu lindo. Nossa, deu bom demais. Nossa, deu. Quase passei mal, viu? A gente tá com uma faca magnífica nas mãos.